A gente sabe que não foi um ano fácil para os estudantes, para os candidatos do Enem, por conta aí do distanciamento, aulas remotas. Muitos estudantes tiveram dificuldade de estudar esse ano, especialmente aqueles de escola pública. E a gente vai falar agora com o Derlândio Jackson, que está lá em Apudi, na 98. Vai trazer informações para a gente com a história aí de um estudante que conseguiu, na verdade, se superar nesse ano que passou. Bom dia, Derlândio. Oi, Juliana, bom dia para você. Hoje eu não estou na 98, estou aqui no centro da cidade de Apudi, para a gente falar sobre esse assunto que aconteceu lá na cidade de Severiano Melo. Na verdade, esse jovem, o Ivanildo, ele era da cidade de Alto Santo, no estado do Ceará, mas precisou sair de lá, ele que trabalhava na roça mesmo, um trabalho pesado, junto com o pai e com a família. Saiu de lá para tentar se dedicar ainda mais aos estudos e conseguiu. Para você ter uma ideia, ô Juliana, na redação do ano de 2019, do Enem 2019, ele zerou, ele tirou zero na redação. Mas se empenhou muito, se empenhou para valer. E na redação agora, do ano de 2020, ele conseguiu tirar a pontuação de 940. Ou seja, quase fechou a redação e o valor máximo é de mil. Apenas 28 estudantes, 28 candidatos do Enem 2020 conseguiram tirar essa pontuação de mil e ele chegou bem próximo a 940. A gente foi gravar essa reportagem ontem lá na cidade de Severiano Melo, conversamos com ele, conversamos com a mãe dele também, que muito emocionada, falou das dificuldades até chegar a essa pontuação. Nós vamos ouvir agora o que foi que eles falaram. Eu fiz a edição do Enem 2019, primeiro ano que eu fiz valendo, competindo mesmo, e acabei tendo um resultado que não me agradou e foi aí que eu tive que tomar a iniciativa. Eu vi que tinha que mudar alguma coisa para eu poder dar a volta por cima. Precisei abrir mão da minha moradia, onde eu morava, no caso, na cidade de Alto Santo. Tive que deixar de morar lá, tive que deixar meus pais mesmo, abrir mão, porque eu vi que as coisas precisavam ser mudadas. Quando ele saiu, eu fiquei chorando muito, muito. Aí minha mãe disse, não, meu Deus, eu vou levar ele para lá, eu cuido bem dele. Mas ainda dá certo, tem fé em Deus que vai dar certo essa dificuldade. Eu trabalho na roça para ajudar, tanto eu trabalho como o meu pai trabalha, na roça. Aí, se Deus quiser, vai dar certo. Ou eu trabalhava com o meu pai no cercado, ajudava ele, ou eu ia continuar tendo o mesmo resultado. E o que eu tomei a decisão foi ter que sair de casa mesmo para estudar. Então, Juliano, essa é a história de uma verdadeira superação. Você vai conseguir acompanhá-la completa no Jornalismo TCM. Essa é uma das nossas reportagens que nós vamos exibir hoje. É uma história que realmente merece ser contada e que também serve de exemplo para outras pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, que querem estudar, mesmo assim, na dificuldade, no meio da pandemia, conseguem se tirar uma boa nota. O Ivanildo é um exemplo disso. O Ivanildo, com as informações aí do estudante Zeveriano Melo, que não é do Rio Grande do Norte, não é romantizando aí a dificuldade. A gente sabe que é difícil mesmo, o Enem é uma prova muito difícil. A gente quer, na verdade, motivar, não é isso, o Ivanildo, as pessoas, para que a gente saiba. Se você teve dificuldade, não desistir, existem outras provas, vai fazer outras provas e pode melhorar. Essa é a nossa intenção, mostrando um exemplo como esse. Exatamente, até porque o Ivanildo, Juliana, ele não tinha nem materiais, não tinha absolutamente nada e conseguiu. Tá joia, então. Muito obrigada, Derlande. Gostei de ver você aí na externa, viu? Ficou muito bom. Volto mais vezes com essas imagens aí do centro de Apudi. A gente volta a se falar ainda hoje. Daqui a pouco eu chamo você de novo. Obrigada. A gente volta a se falar ainda.